Megumi Fushigura afundou na escuridão da própria alma, banhado pelo mal e forçado a matar as pessoas que mais amou na sua vida, ele desistiu de tudo, ele não quer ser salvo, só quer afundar mais e mais no abismo, mas é justamente nesta escuridão que o mal mora, e Megumi está a um passo de se tornar a maior ameaça que a humanidade já viu, como nascem os vilões? Eles não nascem, eles são criados, e Megumi tem tudo agora para dar fim a dor que sente, claro, um fim a humanidade, as dicas para isso já foram dadas, então pergunto, quer saber tudo sobre o vilão final de Jutsu Kaisen? Então se ligou para falar nisso, agora! Fala galera, é Wandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal, uma ideia que começou a se formar na minha cabeça aí, e eu acho que vocês até concordam um pouco com isso, de que Megumi pode ser o vilão final, matou sua irmã, matou seu mestre, banhado pelo mal e sem vontade de viver, como tudo isso se liga a A autoridade para iniciar a fusão da humanidade com Tengen, tem muita conexão interessante, inclusive uns prenúncios feitos aí por Akutani desde o princípio da série, assiste até o final, está muito bom esse vídeo, se você é novo aqui no canal, curte o vídeo na boa, se você gostar eu peço para você escrever, se você já é um feiticeiro, nível quem? Está morrendo todo mundo? Se você é um feiticeiro que não apareceu ainda, deixe o dedão no like para dar uma força para esse vídeo, e agora com vocês tudo sobre o vilão final, de Jujutsu Kaisen Vamos lá meus amigos, Megumi atualmente está afundado em tristeza, perdido no fundo de sua alma após Sukuna tomar o seu corpo, ele não só levou duros golpes com todas as suas perdas, como também sofreu danos de cada vazio ilimitado que Gojo usou na luta contra o rei das maldições Yuji tenta de tudo para salvar o seu amigo, assim como cada feiticeiro que caiu um após o outro na tentativa de parar Sukuna Mas, por mais que Megumi estivesse ao alcance das mãos de Yuji, que tem o poder de se conectar com a sua alma, Megumi não quis voltar, ele pediu para ser deixado em paz E isto definitivamente acende um alerta, de que talvez agora estejamos na frente não do protagonista, e sim do boss final Você já deve ter escutado a frase, ninguém nasce vilão, e tudo caminha para presenciarmos aqui a jornada de Megumi para o lado mal da força em Jujutsu Kaisen Curiosamente, a Kutame, autor da Jujutsu Kaisen, uma vez deu uma entrevista onde foi perguntado se já tinha a conclusão da história A resposta eu achei deveras interessante, ele nos conta que já tinha um final pensado para Megumi, mas não para Yuji E por que isto é estranho? Porque Yuji é o grande principal, mas a Kutame faz questão de adicionar que para Megumi ele já tinha um final E por conta disso, as probabilidades de o final de Megumi se tornar um vilão, ganham novos tons comprobatórios Mas claro, que temos outros bons pontos que nos levam a pensar isso A Kutame tem um talento bem especial para surpreender os fãs com suas reviravoltas Seja a morte repentina de Satoru Gojo, ou Sukuna assumindo o próprio controle do corpo de Megumi Em ambos os casos aqui, o Megumi ele ficou ferido, tanto física quanto emocionalmente Só que temos alguns outros prenúncios bem antigos na série capítulo 6 Temos uma fala muito emblemática aqui do Megumi a Yuji Ele diz, o que você faria se a pessoa que você salvou matasse outras pessoas? É uma fala intrigante com os tempos atuais, onde Yuji tem a mesma pergunta permeando o seu entorno Tudo porque Megumi tem agora o comando para a fusão de Tengen Fusão essa que uniria toda a humanidade E ao completar esta fusão, o Kenjaku acreditava que a energia amaldiçoada seria otimizada ao seu grau mais refinado E nesse processo, toda a humanidade alcançaria o próximo estágio da evolução Como o mestre Tengen é um ser extremamente poderoso e imortal Com uma tonelada de energia amaldiçoada Sua fusão com a raça humana poderia criar um espírito amaldiçoado enorme e todo poderoso Algo cujos resultados Kenjaku desejava ver há séculos Mas nem mesmo ele sabia o que nasceria desta fusão Possivelmente teríamos algo bem parecido com o final de Evangelho Quem assistiu deve saber, ali toda a raça humana se funde em uma sopa primordial De qualquer forma, seria o fim da vida humana, pelo menos no Japão e quem sabe no mundo E aqui mora mais um prenúncio interessante meus amigos Indo além da fala de O que você faria se a pessoa que você salvou matasse outras? Temos essa capa aqui do capítulo 43 Isso aqui é um absurdo Primeiro que o Megumi está aqui nessa capa em uma pose semelhante a de Sukuna Isso aqui foi antes dos dois se fundirem No entanto, é mais notável aqui a sombra sobre Megumi Essa sombra aqui, galera, parece muito semelhante à peça final de Kenjaku Olhem a sombra que o Kenjaku invoca antes de morrer Quando ele dá autoridade da fusão para Megumi É um prenúncio muito legal isso aqui E quando pegamos para recapitular a vida do Megumi até agora Tudo leva para um caminho ruim Bom, sua mãe desapareceu, provavelmente morta Ele teve que crescer sem essas figuras parentais A sua irmã, a quem ele amava Entra em coma deixando o Megumi isolado e sozinho E hoje, que é uma pessoa que ele cuida, acaba até se matando na sua frente Isso afeta bastante o Megumi Sem o conhecimento dele, o seu pai, o Toji, também tira sua vida na frente dele E assim, o Megumi nem queria ser feiticeiro Ele fez isso por conta do Gojo e da sua irmã E é exatamente aqui o ponto de ruptura Megumi matou sua irmã e também seu querido professor Ele lutou contra o seu pai sem nunca saber quem ele era E testemunhou o Sukuna matando pessoas como formigas Naturalmente, o Megumi parece além de qualquer ajuda Somem o fato de que Megumi passou pelo banho de maldição O que atrai o mal muito próximo a ele Tudo isso tem sido um sinal de que o Megumi vai se tornar o vilão final da série Quando o anime foi estrear, a Kutami fez essa ilustração aqui para comemorar Só que ele pediu algo inusitado Aos fãs para prestarem atenção na abertura Mas o que temos na abertura que pode ser tão notório Ao ponto do autor falar para você Olha atentamente a abertura E ainda mais, chamou isso de Senhor Segredo nessa mensagem dele Bom, temos o dedo de Sukuna no banho Lembrando que o Sukuna fez isso para afundar a alma de Megumi na maldade E ter o controle sobre o seu corpo O Raume reuniu diversos espíritos amaldiçoados Os congelou e triturou para fazer esse banho de maldição pura E para ajudar tudo isso, matar sua irmã Tirou os freios do Megumi porque ela agia como sua única bússola moral E agora ela está morta, ele não tem nenhum ideal próprio Ele está deprimido E claro que você pode se perguntar Por que a solução do Megumi seria satisfazer os desejos das pessoas que são responsáveis por essa sua depressão? Não faria muito mais sentido ele estragar tudo para os vilões atuais? Mas mesmo que isto lhe custasse a sua própria vida? Pense o seguinte galera, ele está quebrado e pode ter um pensamento meio ilógico Ele pode pensar consigo mesmo que se realizar a fusão Pode se tornar tão forte que ninguém que ele ama terá que morrer novamente Esta é uma razão bem real É uma linha de raciocínio distorcida, ilógica Mas muito crível do ponto de vista do Megumi E seu ponto de vista é o único que importa aqui para ele se tornar um vilão É muito provável que as almas dos mortos sejam mantidas nas barreiras Para serem assimiladas com o Tengen E se isso for verdade, inclui a alma de Tsumiki, sua irmã e também a de Satoru Goji Então atualmente o Megumi sendo salvo, mas voltando como potencial vilão É bem real Eu vi essa possibilidade quando o Sukuna matou a Yorozu no corpo da sua irmã E antes disso, quando vimos o corpo do Megumi já encharcado naquele banho de maldição Onde os efeitos estão aproximando ele do mal verdadeiro Além disso galera, olha só que pensamento interessante Ele perdeu sua única família justamente porque ele salvou o Yuji Ao qual ele disse que não tinha nenhum motivo óbvio para fazer isso lá no início da série Só que se ele não tivesse salvado o Yuji, sua irmã e Gojo não estariam mortos E agora enquanto o Sukuna está no controle do seu corpo Ele pode estar naquela escuridão, se arrependendo e ruminando Porque ele salvou o Yuji naquela época Talvez direcionando todo o seu ódio para o seu amigo O culpando por tudo e claro, afundando no mal absoluto Pois agora para ele, a pessoa que ele salvou foi o gatilho para matar as pessoas que ele amava Afinal, ninguém nasce vilão, eles são simplesmente criados E quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você Pergunto para você meus amigos Vocês acham que existe a possibilidade de Megumi ser o vilão final? Seria uma reviravolta e tanto E esse fato de Akutami já ter um final pronto para o Megumi não dá para descartar né? Vai ter um final bom Jutsu Kaisen? Morreu todo mundo! Não tem mais personagem para colocar Como que vai ter um final bom? Bom, pode acabar acontecendo algo realmente como uma fusão geral da humanidade Eu não creio que não vai acontecer em algum ponto Dá para desfazer isso? Talvez, talvez é para desfazer Mas o Megumi pode ser aquele que vai assumir esse papel de ser o vilão final De tentar aniquilar toda a humanidade O que você pensa sobre isso? Você tem alguma ideia? Alguma coisa que pode adicionar a esse pensamento? Deixe aqui nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe um like Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí E aí Tchau, tchau.